E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar qual o melhor software para tocar CD, qual o melhor software para usar como CD player no computador. Então, pessoal, eu pesquisei vários programas, vários softwares que tocam música, como o Music Bee, como o Jay River, como o Amp, e vários outros, né? E comparei todos eles, pessoal, e o melhor, sem dúvida, que eu elegi muitos outros amigos meus que são audiófilos, né? Audiófilos não, assim, tenho prazer pela música, né? Eles escolheram, que é o Full Bar 2000. Pessoal, esse aplicativo foi desenvolvido por pessoas extremamente qualificadas em termos de áudio, em termos de decodificação de sinais, ok? É um programa que tem muitos anos, ele tem desde o Windows 7, ele sempre esteve aí, né? E ele sempre foi um programa gratuito, isso que é o mais importante, né? Um programa gratuito para você ouvir áudio, né? Então, pessoal, esse é o melhor programa. Por quê? Quais foram os requisitos que eu achei? Um, a qualidade do áudio não perde em nada pelos tocadores mais caros, como o Jay River, né? Como o Amp, né? E vários outros, o Music Bee, que são alguns que são até pagos, né? Então, o Full Bar, pessoal, a qualidade dele é excelente. Eu acho que, inclusive, é a melhor, se não a melhor. A melhor, para mim, eu acho que é a melhor, ok? A melhor qualidade do áudio para tocar CDs, com certeza, é o Full Bar, ok, pessoal? Então, se você quiser baixar, você vem no site da Full Bar, né? E aí você procura aqui, New Releases, né? Novas versões, né? E aí você clica aqui em Download, né? Depois que você instalar as versões, pessoal, é importante você ficar atento que existem componentes, né? Que são, basicamente, addodons, né? Que são pequenos arquivos que estão disponíveis na própria página da Full Bar, você clicando em componentes, que vocês podem fazer outras coisas. E tem vários softwares aqui interessantes, como medir o sinal, medir a distorção, várias coisas para o pessoal que mexe com reparo em eletrônica, ou mexe com gravação de áudio, para poder ter dados do CD, né? Da qualidade, de como foi a gravação e tal. E um addodon que eu acho indispensável é você ter o Music Brain Tagger, né? Então, você vai procurar aqui, ó, Music Brain Tagger, que é esse aqui, ó. Que é onde eu estou passando o mouse. Aqui, você clicando no Music Brain Tagger, você vai clicar aqui embaixo em Download. O que o Music Brain Tagger faz, pessoal? Quando você coloca um CD e você liga o Full Bar, né? Ele não vai dar o... Ele só vai dar o número das faixas. Ele não vai dar o nome das faixas, né? Como, por exemplo, eu coloquei um CD do Bob Marley aqui, né? O Catch a Fire. E aqui, a gente tem a letra, a banda e a música. E cada faixa tem a música correspondente. Então, o que que esse aplicativo faz? Você vem aqui, ó, em Tagging, né? E você... E o addodon vai criar essa opção, Get Tracks from 3DB, né? E você vai clicar aqui e ele vai fazer o download da informação do álbum. Então, você vai ter a banda, as faixas, tudo alinhadinho, certinho. Pra você ter mais uma forma de você controlar, né? O CD, qual a faixa que você tá. Porque se você não tiver esse aplicativo, esse addodon, você só vai ver, vai ter número. Só vai ter faixa 1, faixa 2. Não vai ter falando qual o CD. E, às vezes, você tem um CD que tá meio... Perdeu a tinta, né? Perdeu a imagem, você não sabe de quem é. E aí, você põe e ele vai achar, ok, pessoal? Ele vai achar quem é. Então, é muito importante ter esse addodon, né? E... E, pessoal, o Fubar, assim, não tem pra ninguém. E uma das qualidades que eu mais aprecio nele, pessoal, é que quando você coloca o CD no seu computador, no seu drive de CD pra tocar, o que acontece é que muitos dos tocadores que não é o Fubar, eles fazem o CD-ROM girar muito rápido, assim, fazendo um barulho... E ainda esquentar bastante o CD. O CD fica quente, né? E o Fubar, não. O Fubar, ele mantém o CD... O CD-ROM quieto, né? Rodando num nível silencioso, né? Então, quando você for tocar o CD, ele não vai ficar girando, esquentando o seu CD. Ele vai girar silenciosamente e... E de um modo que ele não faça um barulhão, não fique... Né? Então, ele é... Isso aí, porque isso também atrapalha a audição. Às vezes você tá no quarto, né? E você coloca o CD e fica aquele barulho mais alto que o som que você tá ouvindo, né? Então, incomoda. E o Fubar, ele tem essa qualidade. Ele não faz barulho. Ou o barulho que ele faz, ele faz... É um barulho muito pequeno. Ok, pessoal? Então, essa é a minha dica que eu dou pra vocês. Que muitas das pessoas que eu conheço que são entendedores de música, são formados em eletrônica, estudam a variação de gravação dos CDs. Todos os dados técnicos dos CDs, eles também usam Fubar, né? Então, pessoal, pode ir no Fubar que, pra CD, ele é a melhor opção. E a qualidade é excelente. A qualidade é melhor, pra mim, é melhor ou igual aos socadores profissionais, como o J River, como o Amp, né? Como o Music Bee e como vários outros. Ok, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aí no meu vídeo. Pra você achar o Fubar, você só digita Fubar 2000 no Google e você vai achar a página oficial deles. E lá é só clicar em fazer o download nas novas versões. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.